E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje vamos jogar um pouco Discord Bringer, um jogo que acabou de lançar no Game Pass. Eu, particularmente, não sei nada do jogo, mas curti o visual e quero ver como é que é, se é legal. Só pra deixar bem claro, assim, eu sei só um pouquinho que eu sei que ele é uma mistura de Celeste com Dead Cells. Que eu vi numa propaganda, né? Então, vamos lá. Tá... cronômetro, não sou speedrunner, então tanto faz pra mim. Tá tudo certinho, né? Vamos jogar aqui. Não sabemos de onde veio, perdemos as datas e os lugares, as escrituras desses tempos sombrios. Tipo, uma nave prédio? Não, na verdade, ela tá atirando, não. Tá subindo. Muito bom. Ele destruiu as cidades, ainda vagamos pelos destroços. Matou inúmeros e eu não consegui ler. Tá quieto. Deixa eu falar pra uns pesquisadores, né? Chama de Discord Bringer. Alguns dias aventura pra ele em busca de respostas. Pra quem já mais ou menos essas... Ah, o Scorch Bringer são esses prédios aí bizarros. Queira, vai em frente, jovem. Você é a mais forte de todos nós. Desculpa o nosso pecado indomável. Em frente à aprovação, mude o julgamento. É tipo, uns prédios alienígenas invadiram a Terra e... A gente tem que entrar dentro deles e ver o que tá rolando, né? Tipo, uma garacinha. Então, como eu falei, eu não sei nada do jogo. Eu não sei se ele é metodivânia, se ele é roguelike... Não sei como que é o jogo, não. Vamos lá. Essa personagem lembra um pouquinho do Steven Universe, né? Que é um cabelão grandão, né? Tá, qual que é perto? Ah, tá. O sino aqui, eu não sei. Não tá dando porrada ainda. Olha que legal, ela sobe as paredes. Tá bem, andamento. Ameaça desconhecida, avistada. Sugestão, despacho. Com força para... Elevar a trava. Agora eu posso dar porrada. Ih! Você quer refletir ou não? Não refletir. Ó, musiquinha da hora, hein? Tecno... Danse agressivo. O que é que é? Babi de Lesma devolve um... Um... Um de vida, né? O que que eu pego foi um item? Inímigos fora de alcance... Do alcance, sugestão, ataques com investida para chegar a ameaças distantes. Ah, eu tenho... Olha que legal! É um Shoryukin de espada. Dá para dar dois no ar, né? Eu acho. Ah, não, não. Cautela. Você pode se ferir durante ataques com investida. Alcança o longo necessário para... Para sair. Sugestão, combinar salto duplo com ataque investida. Isso é muito legal, né? Combinar... Movimentação com os ataques. Fracas analisadas. Uma porrada forte será muito efetiva se encaixar no monte certo. O Y. Então, o Y é para deixar os inimigos tontos. Ah, que da hora! Ela dá as porradas no ar, meu. Ficar no ar dando porrada. Muito legal isso. Uma coisa que eu queria dizer, assim, pelos primeiros minutinhos, controlar o personagem é muito legal. Acionando armamento de longo alcance, as unidades Blaster 32 podem disparar balas de energia. A energia é reabastecida com a força dos impactos do usuário. Sugestão. Usar forças de combate corpo a corpo para reabastecer a energia da unidade Blaster. Tem que ter um tiro, então. Vou batendo. Vou aumentando aqui. Armamento de arrebatos de deciso. Bases de longo alcance disponíveis. Escolta. Para se livrar rapidamente das ameaças. Então, só recarrego a arma quando eu mato os inimigos. Se quiser sobreviver, aceite o sangue. Se quiser aprovação, aceite o sangue. Se busca o congelamento, aceite o sangue. O sangue concede o poder. O poder de criar o caos. Busca o poder. Parece um pouco Bloodborne, né? A procura do sangue pálido. O que eu percebi, eu não preciso exatamente matar o inimigo, né? Mas sim, dando porrada, né? E vai aumentando a energia. Identificando um portal para o local desconhecido. Possível saída. Ativando o sensor de mapeamento. Aqui não dá para ver que a minha câmera está bem na frente. Será que eu consigo tirar a minha câmera daqui? Ah, eu acho que está gravando e eu consigo mexer. Então, enfim. Tem aí, né? O mapinha. Acho que eu vou deixar assim. Nunca testei deixar a câmera assim nessa posição, né? Se ficar bacana, eu vou deixar em outros vídeos assim. E às vezes tem coisas que tem aqui na parte de cima da tela, né? Que não dá para ver porque a câmera está em cima, né? Caramba, encheu de inimigo agora. Eita, me fudir aqui. Eita. Não, não, não. Sai. O bagulho já ficou foda, meu. Primeiro sangue. Agora, tipo, o jogo começou de verdade, né? Primeira luta, né? Modo perturbador. Alguns projéteis vão causar 300 de dano. Mas a maioria vai causar... É, um... Eu estou sentindo que vai ser um jogo... Espera aí. Eu não consigo pegar? Por quê? Não entendi. Vai ter no X. Estou sentindo que esse jogo vai ser roguelar aqui mesmo. Acho que eu tenho limite de itens que eu posso pegar. Eu não consegui pegar, né? Eu tentei ali, ó. Ele vai tirar. Calma. Toma. Aí. Esse eu consegui pegar. Não entendi. Deixa eu voltar lá para ver se eu consigo pegar. Olha que tal. Quando eu bato, pisca ali embaixo. Eu acho que eu preciso liberar alguma coisa para poder usar, né? Esse item. Deve ser um mercador esse cara. Bem-vinda, querida. O que traz mais jovem como você a um lugar como esse? Aprovação? Claro, claro. Quanta nobreza sua. Bom, eu posso ajudar. Sou ganância ao seu dispor. Comerciante andarilho e novato do sangue. O que eu gostaria? Dê uma olhada. Não precisa ter vergonha. Pô. Aprovação. Um lugar que você tem que ir. Aí o cara chama ganância. Isso aí tem uma coisa a ver com religião? O site é pecados. O site é pecados capitais, né? Não tem... Não sei se é uma coisa assim. Porque o nosso dinheiro é sangue, né? Essas gotinhas de sangue ali, né? Pupino. Nojeito. Acabe com ele. Mente massa de vida. Não vou pegar nada, não. Se pirar de tomar ganhada, melhor. Que legal. Tipo, se o inimigo está perto, ela já emenda o golpe no outro. Eita, tomei um negócio no chão. É mais de... Eita. Calma aí. Toma. Cara, muito legal o combate. Muito da hora mesmo. Merda. E a musiquinha... A musiquinha... Aparece Doom. Olha o rock aqui, meio eletrônico e tal. As paradas eletrônicas. Caralho, é igualzinho o Doom. Igual, meu. Igual. O que é ótimo. Não estou reclamando. Mas eu achei engraçado. Ai, caralho. Esqueci que o cara chegou. Agora sim. Filha da puta. Eu acho que eu vou no... Ah, merda. Chequei no vendedor. Vou pegar a vida. Eu pensei que a música do jogo ia ser técnico, né? Técnica. Quer dizer, técnodense, assim, né? Eletrônica e tal, né? Mas não. Está puxando mais para o rock mesmo. Estou adorando isso. Morre não. Aí ele morreu. Deixa eu voltar lá para o vendedor. Vou pegar a vida. Porque o pepino deve ser vida, né? Ah, esse aqui eu não consigo pegar mesmo. Tem que lembrar de fazer esse golpe aqui, ó. Agora vai ser muito bom para desviar das coisas. Pega o pepino. Tá, aqui deu pepino. Sem pepino? Como assim? Livre o mundo dos pepinos. Conquista idiota, mas eu adorei. É, não entendi. Não consegui vida, não. Deixa eu ver aqui. O que que é? Hum, isso aqui é uma habilidade, então. Altar de sangue. Altar de sangue. Escolha uma benção de sangue. Pele rígida. Aumenta o máximo de PV em 33%. Devolve todos os PVs, todas as munições. Recarrega a fúria se tiver desbloqueado. Adiciona o módulo aleatório à sua arma atual. Ou substitui um, caso a sua arma seja cheia. Vou usar esse daqui. Porque eu já peguei uma vida, né? Aumentou minha vida para dois. Eu estava só com um. Então, consegui aumentar minha vida. Ah, não. Merda. Ficou baixar antes. Ai, meu Deus. Quase me fudi. Aí. Caraca, esse combate é muito da hora. Cofre selado e instruções quânticas detectadas além. Eita. Ficou apertando o A, mas na verdade é o X. Eu confundo aqui. Cofre selado. Aqui, tipo, tem cara de ser chefe, né? Eu tenho que achar uma chave. Deixa eu ver... Tem... Opa. Baixa aqui. Agora eu não consigo comprar nada, né? Conseguo ver o mapa melhor? Não. É só esse cantinho mesmo. Ah, tem mais coisa aqui embaixo. Olha, eu não tinha... Vai ser medo. Vamos descer mais. Isso é muito legal, assim. Tipo, você tá batendo um inimigo, tem um inimigo próximo, automaticamente ela vai avançar na porrada e aí vai emendando, ó. Eu tô no ar aqui, ó, batendo, 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 batendo. Entendeu? É muito foda isso. Lembra bastante, assim, tipo, um Devil May Cry, só que em 2D. Não, cuidado com esse daqui que ele dá tiro. Ah, já... Ah, filha da puta. Foi no outro. Um pequeno, porque eu com o grandão ali, mas o biquinheiro que me deu tiro. Ih, é um super chefe, né? Filha da puta. Ih, morri. Nossa, morri. Tipo, morreu assim, pum. Morreu, já era. Vamos ver. Tinha 22 salas, eu só fui em 15. Sangue eu consegui tantos. Juízes, né? Deve ser os chefes, né? Eu morri pelo... Julgado por construtor ocular. Um robô que tudo veio, pronto. Parece que varam muito vulnerável. Aporradas. Eu tava dando tiro nele, tá fazendo errado, né? Mas beleza, vamos lá. Já deu pra ver que é roguelike. Eu gostei, porque eu curto o roguelike. Caraca, coffee, coffee, coffee. Bem-vindo à árvore da harmonia. É a árvore que nos mantém vivos. Quem sou eu? Garo, suponho. Sou da Expedição 6, ou seria 16. Você não é uma buscadora. Vejamos uma guerreira, bom... Torcidinha. Tô esperando aqui a maternidade pra ajudar quem precisa de mim. Quem precisam... Peraí. Acho que tá errado a tradução. Pra ajudar quem precisam de mim. É, não sei se tá certo isso. Mas enfim. Disse eu lembro. Agora vá. Sangue. Sangue é poder. Hum... Preciso pensar. É, tem uma parada mesmo assim de provação, sangue. Pecado, sei lá. Olha, tem uma árvore de habilidade. Isso é bom. Apesar de ser roguelike, né? A gente vai evoluir... Algumas coisinhas. Tá, vamos ver o que tem de interessante. Ao ficar parada, a Blast de 32 vai apontar na direção do próximo guardião. Ou na direção do juiz, se os guardiões já foram eliminados. Ah, então... Eu tô supondo aqui. Eu acho que eu tenho que matar o subchefe pra... Aí sim, eu conseguir ir no juiz, que seria o chefe. Né? Então, a bússola aqui... É um de... Olhinho, né? Parece um olhinho, desenho ali embaixo. Parece interessante. Aí eu fico perdido no meio da fase. Eu posso... Se eu quiser só ir avançando, eu vou, né? Direto. Isso daqui... Bastão... Olha! Você bita a lançar balas de volta em inimigos com a porrada, causando muito dano no impacto. A força aproveitada pra recarregar a Blast. Isso eu quero. Ih, cara, não consigo, não? Ah, verdade. Só tenho um. Agora que eu vi, só tenho um olhinho ali. Bom, é... Consigo mais um de vida. Isso dá, né? Possibilita as viagens rápidas a qualquer sala visitada no mapa. Vou pegar mais um de vida. Eu não sei exatamente como que eu... Hum, desativar. Então eu vou conseguir pegar só um, né? Peraí. Ativei. Ah, pá. Derrote o juiz V para destravar essa ramificação. Tem algum juiz... Habilidades... É para destravar. Beleza. Pô, interessante. Vamos aqui de novo. Até mais uma vez para ver onde eu estou... Onde eu vou. A chegada enrolada. Mas eu quero aquele... Aquele de rebater vai ser muito bom, meu. Ah, merda. Esqueci que eu... Estou sem... Sem... Ô, caralho. Está difícil pegar os caras aqui, meu. Toma. Aí. Caralho, é muito da hora de jogar isso aqui. Eita. Eita. E aí. Ah, caralho. Não tinha como escapar. Ou será que tem como escapar fazendo... A espadinha aqui. Depois eu vou tentar. Não tiver com mais vida, né? Não, não dá, não. Acabei de tentar aqui. Merda. Estou bobeando aqui. Opa. Evita a perda de um PV ao ser agitado. Beleza. Quero um escudinho. Tem uma salinha aqui em cima. Deixa eu ver o que é. O que é? É. Merda. Ah, não, não. Eita. Aí, consegui. Morre. Aí. Em cima. Vai, 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 vai. Ah, que ira da puta. Da hora que consegue ficar... Ah, merda. Fiquei na outra sala ali. Consegue ficar um tempo no ar. Só batendo nos inimigos. Merda. Vai, vai, vai. Aí. Da hora. Vamos ver aqui em cima. Carinha aqui, ó. Ah, outro carinha. É um outro personagem. Olá, precisa de uma arma nova? Esse é o Tipos. Ele segue os ensinamentos do Mestre Ganância. Duas vezes mais perto que você. Ele descifrou o código. Mais poder de fogo. Mais bum. Pega uma arma. Sobreviver por mais tempo. E diga oi pro Mestre Ganância. Bom, eu pegaria, né? Se eu tivesse dinheiro, mas não tenho. Quer dizer, se eu tivesse mais sangue, né? Mas, deixa eu ver. Demônio sofre mais. Ah, madura. Amadura. Espaço. Beleza. Bom, tem outro vendedor ali embaixo. Deve ser o Ganância, né? Que o sanguezinho ali é o... Desenho de vendedor, né? Tá, aqui eu consigo pegar uma coisa. Eu consigo fazer essa daqui. Ah, uma lesma. Vou conseguir uma vida. Espringada dupla. Eu acho que eu vou tentar guardar um pouco de dinheiro aqui. Quer dizer, de sangue, né? Vou tentar pegar a espada. Quer dizer, a espada não é uma doze. Pensei numa coisa e falei outra. Detectando a presença de tecnologia terrestre, sugiro investigação para buscar informações. Ah, aqui embaixo, né? Olha. Um computador que pode ser útil, talvez o lugar o conheça. Um testemunho do passado pode ser arquivado com o computador NEC. Nexos. A demissão tocando agora. Precisamos de uma saída. Por antes estava errado. O espelho só... O espelho só dá para um lado. Ele que se dane. Não consegue nem ler os nossos relatórios. Fim do registro. Arquivando no Nexos. Tipo, a arma, né? Que eu atiro. Ela falou comigo, né? A hora que eu reparei. Eu me estive reparando nisso. Aqui é muito bom o lance de... Usar o... Como fala? Isso daqui, ó. Para avançar. Aí você já... Corta os inimigos direto, assim, sabe? É só o Fatio passou. Toma. Eita. Não. Por que eu fiz isso? Eu tenho que lembrar de usar a porrada forte. Olha a kunai. Aumenta o dano de espadas de 5%. Eu tenho que lembrar de usar a kunai. Essa porrada mais forte aqui. No grandão ali. Porque eu já deixo ele tonto. O tiro dele é meio enfeiado da puta, né? Ele dá muitos tiros de uma vez só. Opa. Vida. Aí sim. Toma. Aí vai, faz, 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 faz. Toma. Não. Eu queria ir para o outro lado. Está errado. Ah, tem um ícone diferente ali, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que que é. Habilidade. Vamos ver. Escolha uma bênção. Espírito de urso. 5% a mais de dano por PV perdidos. 5% de desconto na loja por PV perdidos. Eu vou perder vida. Se eu escolher, é isso. Causa 5% a mais de dano para cada 1.000% de sangue que você possui. Caralho, entendi. Porra, não vou dar essa conta aqui. Bom, eu já estou com pouca vida. Acho que não vai dar a pena pegar esse aqui do urso, né? Eu vou descer daqui. Cadê essa aí? Ah, está aqui. Opa, isso aqui eu não vi. Deixei passando. Não entendo. É, também não entendo, não. Vou ter que pegar alguma coisa para descifrar esse código, né? Bom, tem mais duas salas ali. Já foi. Eita. Não, não. Merda. Opa, corre, corre. Aí. Legal o escudo. O bom do jogo é que a gente não leva dano. Só de encostar no inimigo. O inimigo tem que realmente bater na gente. Isso é interessante. Eu acho que eu consegui... Sangue suficiente para comprar um negocinho lá no outro vendedor. Eu vou voltar lá. Eu odeio quando tem jogo, assim. Quando o dano que a gente recebe é quando a gente... É... Só encostar, sabe? Eu acho muito chato isso. Caralho, agora é fodeu. Pegar uma vida. Ou pegar uma habilidade. Mas eu tenho duas, na verdade. Eu tenho escudo. Eu vou pegar esse daqui. Que eu quero... Para experimentar, né? Porra. Isso aqui é 12, hein? Então, vamos lá. Ah, acho que era. Ah, vira da puta. Consegui escapar. Ah, tem uma vida aqui. Doção com a coelha. Sabe que você não é pesado. Beleza. Pega, pega. Ufa. Consegui pegar uma vida, pelo menos. Perdi, mas consegui. Tá, então eu já fiz tudo, né? Tem uma salinha ali, mas deixa quieto. Eu vou avançar aqui. Caralho. Filha da puta. Não. Ela subiu ao invés de abaixar. Eu não saquei como que eu mato esse bicho, não. Mas... Porra. Assim. Sério. Jogando essa porra aqui. Como eu não sabia nada do jogo. Eu não estava com nenhum hype, assim. Não estava esperando ser um jogo foda. Nem esperando ser um jogo bosta. Então, tipo... Ah, lançou. Vamos ver que jogo é isso aqui. No Game Pass. E caralho, meu. Tipo, que jogo foda de jogar. É muito divertido, assim. O console funciona muito bem. Pena que eu não consegui o olhinho ali embaixo aqui, né? Não consegui. Não sei como que pega, não. Mas... Nossa. Adorei o jogo. Eu vou ficar por aqui. Só queria fazer um vídeo de ver como que é o jogo e tal. E eu... Estou pensando já em fazer vídeos, assim, como se fosse séries, assim, né? Tipo, jogar o jogo do começo ao fim, né? E vou tentar fazer com esse jogo. Eu já tenho um plano de fazer vídeos de séries de outros jogos, né? Eu acho que vou fazer do Gato Roboto. O Gato Roboto é três horas só. Então é tranquilo de fazer ele até o final. Mas... Esse eu quero jogar mais, assim. Tipo, caralho. É muito bom. Sério. É muito bom mesmo. Me surpreendi com esse jogo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike. Se você gostou muito, se inscreva aqui no canal. Vai estar preparado para assistir os próximos vídeos. Tá bom? Eu sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.